Olá meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 17 de março, sexta-feira da terceira semana do tempo da quaresma. Eu tenho recadinhos, não pula não, eu sei que você gosta de pular, por favor, fique ocupado. Minha gente, estamos com a Novena de São José, amanhã e domingo são dias muito especiais aqui, vai ser tudo transmitido pelo YouTube. Então, após a bênção, o Padre vai dar a bênção, vai ficar a programação do que vai acontecer amanhã aqui, sábado e domingo, as missas, as pregações, o retiro, tudo isso vai ser transmitido, tudo que você vai ler vai ser transmitido pelo YouTube. Você também pode estar conosco, veja aí os horários, dá tempo de você vir para Alto Pequiri, se você quiser estar conosco, muito obrigado, muito bem-vindos. E no dia 19, 4 da tarde, que é o domingo, a gente tem um show de prêmios, está aí na tela, o contato, está aí na tela o que você concorre, o quanto custa e eu preciso mesmo de vocês, eu estendo mesmo a mão, queridos, nos ajude, por favor, Deus vai saber te retribuir e, por favor, você vai mandar uma mensagem nesse número? Espera com paciência, se demorar, oi, tem gente aí me esquecer ou não, não é isso, Deus queira que tenha muita gente entrando em contato conosco. Então, manda só um oi, lê com muita atenção que você vai responder, espera com muita paciência e não deixe para a última hora. Você que sente, padre, o senhor fala todo dia, tenta acelerar isso aí, pode ser, vai ser bom para todos nós, e desde já que São José te abençoe, te recompensa e prometo para você que a partir do dia 20, segunda-feira, esse assunto morre, né? E a gente não precisa mais ter esses constrangimentos também, mas faz parte, né? Do nosso momento, do meu momento aqui, enfim. Evangelho de hoje, bora lá então, minha gente, vamos lá. Marcos 12, do 28 ao 34, diz assim, Naquele tempo, um escribo aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, com toda tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não existe outro mandamento maior do que estes, O mestre da leite-se é Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo coração, de toda mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Meu irmão, meu irmão, te fazer uma pergunta. Você que tem medo da inteligência? Eu não entendi aqui. E ninguém mais tinha coragem. Então, estão com medo. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. De onde é que veio esse medo? É que Jesus olhou para um homem e viu que ele respondeu com inteligência. E não só Jesus viu, todos viram. Parece que a inteligência às vezes assusta, causa medo, veja. Dois tipos de pessoas faziam perguntas a Jesus. Os que queriam provocar, desdenhar, debochar, ridicularizar Jesus. E para esses, Jesus se defendia e às vezes era até meio, aspas, grosso. Mas existia um outro tipo de pessoas que faziam perguntas para Jesus. Esses são menos, mas existiam. Como esse homem. Pessoas que perguntavam de fato para aprender. Pessoas que perguntavam e de fato estavam abertos a ouvir a resposta com docilidade. Para esses, Jesus é um gentleman, Jesus é um lorde. Você viu como Jesus respondeu a um homem, ainda o elogiou. Mas veja, queridos, nós não podemos ter medo das perguntas. O mundo foi movido pelas perguntas. Por que o homem não pode voar como passarinho, hein? Será que é impossível mesmo inventar um avião? Por que quando acaba o sol, agora é de noite? Por que a gente não pode ter um fogo que não se apaga? Inventaram a energia elétrica. Por que eu e você não podemos conversar só porque um está numa cidade e o outro está na outra? Inventaram o telefone, o rádio. O mundo é movido por perguntas. Então a gente não pode fugir das perguntas. A gente precisa ser receptivo. Às vezes o que você está vivendo, sofrendo, penando, apanhando são indagações que Deus, através da vida, faz para você e para mim. Estamos longe ou estamos perto do reino de Deus? Porque a questão, minha gente, é estar perto do reino de Deus. Claro, não basta só estar perto, é preciso entrar. Esse homem respondeu com inteligência, ele se aproximou do reino. Então o que nos aproxima de Deus, da bênção, da felicidade, da graça, do milagre e do céu é se aproximar do reino de Deus através da própria inteligência, do bom senso. Bota a tua cabeça para funcionar aí, vê se isso é vida. Vê se isso está de acordo com o que Deus pede, com o que Deus gosta. Vê se nessa semente que você está lançando, através daquilo que você fala, escolhe, faz, dá vazão. Isso aí vai trazer o fruto que você precisa, que você sonha? Ou não vai trazer o... Usa a inteligência, né? Agora, uma vez que a gente sabe, é preciso entrar pela prática. É por isso que esse homem, Jesus disse, olha, longe de você não estar. Se você vai entrar, dá o último passo, é através da prática, é a vida que vai dizer. Mas vamos lá. Um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Veja, eles tinham que cumprir seiscentos e tantos mandamentos no judaísmo de então. Dá até para se confundir, né? E vocês sabem, gente, às vezes a gente anda confuso, hein, sobre a fé. A gente está cumprindo com o mais importante da fé? Eu posso estar iludido sobre isso. Eu posso estar escondido e iludido, ou me escondendo atrás de umas práticas muito secundárias da fé, né? Qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus vai responder. O primeiro mandamento é este. Ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo entendimento, toda força. Se eu perguntasse para você agora, assim, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Se você me responder certinho, eu te dou uma cartela do nosso bingo dia 19, tá certo? Você ia responder assim, ó. Eu ia responder assim. Ah, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como assim mesmo. É, mas não é bem, é, né? Não é bem isso, ó. O primeiro mandamento, ele tem um prelúdio, ele tem um... O primeiro mandamento é esse. Escuta, Israel. Amarás o Senhor teu Deus. Estou teu coração. Então, é o amar a Deus sobre todas as coisas? É, mas ele começa antes. O primeiro mandamento da lei de Deus para você e para mim é, escuta o que eu falo. Ouve, me dá teu ouvido. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Ou seja, não brinca com Deus, não. Não compara Deus com outra coisa. Não compara a palavra. Não, não, não. Não compara a palavra e o dizer dele com a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa falou assim, mãe, pssts, ô, ô, ô. Não compara ele com nada nem com ninguém. Escuta. O que você está escutando é a voz do Senhor Deus, o único Senhor. Então, toda a voz, toda a palavra que é diferente da dele, não aposta a tua asfixia, não. O que você está ouvindo é a palavra do único Senhor e Deus. E aí sim, essa palavra vai dizendo, amarás o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento, escutar para amar. Porque se eu não escuto, eu não amo. Se eu não escuto, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não amo. E nem sei amar direito. O que ele quer de mim se eu não escuto o que ele quer? Mas o que ele quer? Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus. Como? De todo o coração. Ou seja, nós temos um coração com todo o afeto, com todo o amor. Amar a Deus, gente, coração. A gente é muito frio, muito gelado, muito mesquinho. Amar de coração, não é emocionalismo, mas digo, chega a ser emocionante. Amar de coração esse Deus. Amar com os afetos, com a energia. Veja, não é emocionalismo, não é esterismo, mas sim é emocionante. Coloquemos coração nas nossas orações, coração nas nossas pregações, coração no jeito de construir uma casa para São José, coração. Põe coração nisso que você diz que crê. Põe tempero aí, meu filho. Põe cor aí, Jesus. Coração, gente, nós às vezes damos tantas risadas, não é? Gente, esse debulho de chorar. A gente fica com raiva, indignado, onde já se viu. Quando o assunto é Deus, fica todo mundo fleumático. Fica todo mundo maluco, beleza, né? Fica todo mundo assim. Tanto faz se a igreja está pronta, se a igreja não está pronta. Tanto faz se as pessoas, se os meus, né, amam Jesus, não amam Jesus também. Tanto faz. Tanto faz uma indiferença com Jesus e com o reino de Deus. Aí eu pergunto, será que você não tem coração? Não. Coração você tem, porque quando o assunto é palmeiras, né, Padre Mário, fica dó e dá, cara. Põe coração nessa fé aí, filho. Põe coração aí. Põe emoção, põe energia, põe gosto, põe sabor. Amara o Senhor, o Deus de todo teu coração. Toda tua alma. A alma é aquilo que é mais profundo que o coração. A alma é aquilo que nos mantém ali, ó, quando o coração está ferido. Não é verdade? Por exemplo, você ama de todo seu coração um filho, uma filha. E desculpa a gente pelo barulho, tá? Tá complicado até pra mim aqui. Não sei o que vão fazendo no áudio pra você. A obra tá acontecendo e estão cortando e estão fazendo, meu Deus. Mas tá, vamos lá. Onde é que eu tava? Aqui na alma, né? É aqui que o padre tava, na alma. Tá, no exemplo do... Não precisa editar nada não, tá? É que a gente se perde mesmo, vamos assim, né? Quem sabe faz ao vivo, vai. A alma, a alma é aquilo que é mais profundo que o coração. Então, o exemplo era isso aqui. Você tem um filho. Você ama de todo o coração. Só que aí ele fere o teu coração. Te dá desgosto. Você passa vergonha. Você passa nervoso. Aí você descobre que você ama esse filho e não é nem no coração que você ama. É lá na alma. Apesar de todos os pesares, você não abandona. Amar a Deus lá na alma. Pra além também do coração. Porque às vezes o nosso coração tá seco, tá gelado, tá duro, tá ferido, decepcionado. Poxa, pra tanto que o resto Deus não me escuta. Mas eu amo esse Deus, é lá na alma. Sem ele eu não vivo. Sem Jesus eu não fico. Eu posso até estar bravo com Deus, mas não fico de toda a alma. A alma é aquilo que em nós sobrevive ao túmulo, gente. Quando você vai num velório, o que você tá vendo? Não tem mais a alma. Ela existe, mas não tá mais ali naquele corpo. A alma, o que é eterno em nós. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma. Quer mais? De todo o entendimento. Bate nessa coisa aqui, ó. Ou é dura ou é oca, né? Cabeça, entendimento, inteligência. Queridos, com a inteligência. Conhecer a Deus. Grifar, anotar, estudar, ler. Conhecer. Entendimento. E como o entendimento é importante no nosso caminho de cura interior, de libertação, de vitória sobre o pecado, de crescimento na fé, de capacitação pra evangelizar. É preciso, minha gente, dar o nosso entendimento pra Deus. Um pouquinho mais da nossa inteligência, da nossa memória, da nossa imaginação, da nossa criatividade. Dar a Deus o nosso entendimento. E com toda a tua força, com o corpo, com a tua energia. Sim, pra amar a Deus e servi-lo, amá-lo e servi-lo diretamente nas práticas religiosas, amá-lo e servi-lo através do irmão, é preciso de força, ânimo, vigor. A garganta da gente cansa, a coluna tá aqui queimando, doendo. Bora! Com força, filho, sai desse sofá, tomar banho, hora da missa, vamos lá. Com força. A gente precisa de força, de vigor, de energia física, ativar isso. Pra ir lá, ajudar um velhinho a atravessar a rua, pra preparar um prato e levar ali no portão pro pobre, que precisa comer, pra lavar o chão da igreja, pra assumir uma turma de catequese pras crianças, é preciso uma força física, tomar um banho, escovar os dentes, sabe? Vamos, gente! Bora, gente! Vencer o sono, vencer a preguiça, sabe? Com toda a tua força. Gente, em nós a força, em nós a vigor, em nós a energia. Então, põe força nesse teu amor a Deus aí. Vamos, cara! Sacrifica um pouco desse sono, já eu não sei. Ai, que tá tão corrido pra mim, papai. Pra quem que não tá corrido? Nossa, papai, eu tô numa correria. Quem é que não tá, gente? Acho que todos nós, se pudéssemos instalar o dele e fazer o dia, ir de 24 pra 30 horas e a semana, por oito dias, faríamos isso, porque não tá dando, gente. Não encaixa, né? Não cabe. Meu Deus do céu! Mas vamos lá. Tu tem força pra quê? Hum? 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 Hein, bebê? Pra que que você tem força? Hum? Só pra ganhar bíceps? Nem sei onde é aqui. Peitoral? É bíceps aqui, né? Pra que que tem força? Hum? Pra ganhar glúteo? Pra que que tem força? Vamos, gente! Põe força nesse amor a Deus. E aí o segundo mandamento é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo a si mesmo com coração, com alma, com inteligência e com força. Dar ao próximo um pouco do meu coração, da minha alma, do meu entendimento e da minha força. Dar a mim mesmo. Dar a mim mesmo. afeto, alma, inteligência e força. A gente precisa sair dessa mesquinharia, né? Com Deus, com o próximo e com a gente. Esse, não existe mandamento maior do que esse. Aí o mestre da lei ouviu tudo isso e ao invés de ficar falando, é, mas tem que ver que tem hora que assim, não, tipo, não é que o senhor tá errado, mas assim, só pra você ver se o senhor me entende. Porque religião é um negócio difícil de discutir, mas quando o mestre da lei escuta tudo isso, o que que ele fala? Muito bem, mestre. Versículo 32. Verde Palmeira. Muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. E aí o homem começa, dentro dele, a meditar, contemplar e saborear e repetir o que Jesus tá falando. Ele é o único Deus. É verdade mesmo. Não existe outro além dele. Amá-lo de todo coração, de toda mente, de toda força. Amar o próximo. É melhor do que todos os holocaustos, os sacrifícios. É, Jesus. Na verdade, é isso aí mesmo. O senhor tá certo. Quando Jesus viu que alguém concordou com ele, Jesus viu que ele respondeu com inteligência. Portanto, Fifi, onde é que tá a nossa inteligência? Quem é que é inteligente? A inteligência está em concordar com Jesus. Genial. É quem escuta Jesus e fala, muito bem, Jesus. É isso aí mesmo. O senhor tá certo, eu quero e vou atrás. Esse é inteligente. Esse é um Einstein. Todo outro discurso que fica, é, não sei se vocês precisam, porque se você vê, hoje em dia, se a gente for levar tudo muito certinho assim, padre, é complicado. Sua anta, jumenta, pseudo intelectual, volta, fia, volta pra humildade que te faz inteligente. Escutou, Jesus? Muito bem, mestre. É isso aí mesmo. Glória a Deus. Que lindo. Nossa, é isso que eu quero pra mim. É nessa estrada que eu vou. E, se me for possível, eu vou levar mais gente comigo. Quando Jesus viu que aquele homem concordou e fez das palavras de Jesus, as suas palavras, Jesus viu inteligência. E disse, é, campeão, parabéns, filho. Tu não tá longe do reino de Deus, não. Bota em prática que você entra. Mais perto você já chegou. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Gente, Jesus foi tão educadinho em cômodo. Onde é que veio esse medo? Às vezes a gente tem medo da verdade, né? Às vezes a gente tem medo de confessar que sabe o que devia fazer, mas no fundo não faz porque não quer. Enfim, cada um precisa ver porque tem medo de Jesus. Mas, meus queridos, não tenhamos medo do Senhor Jesus e amemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com a nossa inteligência, com todas as nossas forças. E se você quer nos ajudar em vista do domingo, após a bênção, fica um vídeo pra você. Tente não deixar isso pro domingo, pra última hora, pra dar tempo da gente atender a todos vocês que querem, talvez, por amor, por fé e gratidão, se fazer parte nesse dia 19, nos ajudando, nos honrando, né? Nos aproximando assim. Estamos juntos aqui todos os dias na evangelização. Se for cabível e possível a você, desde que você não deixe de ajudar a sua comunidade local aí, Deus abençoe, Deus recompense e que São José torne possíveis os seus impossíveis. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe e recompense você que entrou em contato conosco pra nos ajudar, mas ainda dá tempo. Nesse domingo, quatro da tarde, nós temos um show de prêmios pra nos ajudar com a construção da igreja de São José. Na sua tela tá o WhatsApp, não é? Número de contato, você pode concorrer da sua casa. Deus abençoe e recompense, eu estendo a mão porque realmente precisamos de você. E não deixe de nos acompanhar, domingo, oito da manhã, primeira missa aqui nessa igreja de São José, e domingo, quatro da tarde, o show de prêmios que você vai poder concorrer aí da sua casa. Deus abençoe, Deus recompense. Obrigado por estar conosco, por fazer parte desse sonho. Deus abençoe você. São José Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições